Existem vários tipos de chulé. Existem chulés maravilhosos. Ah, cala a boca. Claro, o All Star. Não, eu acho que não tem chute, não. O All Star. Não é frescura, não, mas acho que não. Sim, mas você nunca usou um All Star 106. Não, nunca. Existia um produto, da minha época também, do bola, do carioca também, que chamava Kixute. Ah, que luxo. É, isso. Todo preto. Amarrava na perna ele. O cadáver era tão grande, a gente amarrava na perna. Um tornozelo. Uma pessoa que sente o odor do Kixute. Não, parece ser de um rato morto no teu terro nos três dias. Mas é gostoso, não é a hora que você tira. Você sai suado, você é até o queijinho do dedo. Ah, que luxo. Sai o gozola. É, é. Era bom. Sai verde. Eu não achei ele. Todo mundo tem chulé, foi chulé. Eu não achei o cara do chulé. Você não achou ele? Não, vamos esquecer esse troço. É, esse imbecil. Daqui a pouco ele aparece. Aqui, ó, Raul Laís. Pergunta o seguinte, Júlia, você teria coragem de fazer o que a Mônica faz na novela? Jamais. Jamais. Nunca. Não. O que que ela faz? É. Ah, ela... Ela joga baixo, ela arma, ela... Mas essas pessoas não existem na vida real, né? Oh, não. Não existe. Ah, tá. Tá bom que não existe. Eu acho que existe. Eu acho que existe, meu. Tem umas coisas que as pessoas fazem nas novelas que eu falo não. Se existe, graças a Deus, eu não conheço. Nem pra uma novela que teve uma mulher que derrubou a onda de cadeira de rodas. Só você fala, né? Na piscina. Só você fala. Tomei frontal. Tomei por amor. Tá falando que eu ia falar uma pergunta no Twitter há três horas. O que que tá você falando? Mas eu queria saber se a pessoa existe. Que chata, amigo. Posso fazer a pergunta, Emílio? Eu não tô falando, eu fico aqui na minha só de ouvinte. Isso é verdade. Isso é verdade. E passam as colocações... Ah, Zé Tagarela, amigo. ...bevidas e em momentos oportunos, ok? Você sabe o que eu acho engraçado? Por favor. Não, eu não vou trazer minha computadora, eu sou uma de Twitter. Esse programa, esse programa... Tinha que ser igual a Jazz, né, bicho? Não é. Esse programa, ele é dividido em vários blocos. O primeiro bloco, a gente conversa com ela. Mas eu tenho curiosidade. Eu sei. Mas mais antes, já. Eu tenho entrevista. Eu tenho uma pergunta que eu considero interessante, que eu acho que as pessoas gostariam de ouvir Só porque você acha, a sua opinião não me interessa, entendeu? Se você tem o microfone, eu desligo o seu microfone e acabou. Fala agora. Então, você não tem mais microfone, filhinha. Então, pra não parecer um cara muito grosso no ar, pra não parecer um Mussolini na comunicação, você tem que manter a ordem do negócio. A sua possibilidade de fazer a pergunta já foi. Tá vendo? Agora você não é mais ninguém. Não, você tem um bloco pra fazer a pergunta. Então, agora você tá bem longe. Eu só falo no último. Agora eu só falo no último bloco. O bloco, não é bloco do Twitter? O bloco do Twitter. O bloco do Twitter. Então tá bom, eu vou embora, porque eu já fiz uma pergunta, né, é isso que eu preciso fazer? Vai, levanta. Esse é o meu trabalho. Fazer uma pergunta pro convidado. Levante e vai, vai, levante e vai. Você fez 20 perguntas. Não fica lá. Porque eu acho que é uma pessoa que pode... O programa não é só teu. Não, não, não adianta transferir pra mim, que agora você vai ser muito, muito ditadora. Você vai ser muito ditadora e vai colocar o negócio pro meu lado, pra eu ficar totalmente constrangida. Mas eu não vou ficar constrangida, porque eu conheço o seu jogo. Eu te conheço há mais de sete anos, eu sei como você é. Eu era sua fã antes de trabalhar com você. Então fica quietinho. Tchau. Eu tô a meia hora. Os ouvintes, você tem que entender que os ouvintes... Mas eu tô louca. Os ouvintes tão no Twitter. Não, já saí do Twitter, eu vou desligar aqui. Já saí, já saí. O programa é dela, deixa a Boazona fazer 33 perguntas seguidas. Então tá, então beleza. Se o Bola não... O programa é teu? Olha aí, outro, puxa a saco. O programa é teu? Bola, o que é personalidade da sua vida, meu filho? O que é personalidade? Você não tem pergunta? Faz a pergunta, irmã. Deixa eu falar. Faz aí o jornalista, vai? Desculpa. Faz a pergunta aí, Boazona. E os Twitters? Cala a boca, manda. Agora se dane os Twitters, não tem tempo de Twitter. Tá só cala a boca, manda. Não tem tempo de Twitter, filho. Aqui, ó, lê aqui, Amanda. Cala a boca, manda. O Twitter não tem tempo, porque o Zé fala, fala, todos os blocos são dela. Deixa eu falar com ela. Vamos dar. Porque é o seguinte, eu falei agora, eu acho que os ouvintes... Deixa ela fazer a pergunta, Miriam, por favor. A gente abrir espaço para os ouvintes, pelo Twitter? Me deixa fora dessa, Miriam, por favor. Não, eu acho, Miriam, só que eu tô a meia hora. É, daí vem a pergunta do Twitter. Ai, qual é a sua cor favorita? Então não tem mais. Não tem nada, só pergunta imbecil, só pergunta imbecil no Twitter. Eu tenho pergunta muito melhor que o Twitter. Faça a tua pergunta inteligente, vai. Não, peraí, peraí, fizeram uma colocação incrível aqui. O Fantástico Mundo de Amanda. Fizeram aqui, ó. Peraí, deixa ela fazer a super... Nossa, crescentou bastante. Parabéns, Guido, parabéns. Ela vai fazer a melhor pergunta da vida da Júlia. Pode fazer a pergunta, Miriam. Eu não vou fazer mais, vou embora. Trouxinha, trouxinha, pegou mal. Arregou. Pegou mal, trouxinha, vai. Não faz isso com a Júlia aqui, uma atriz maravilhosa. Nossa, Amanda é muito tonta. Deixa eu fazer a pergunta. Educar, linda. Linda. Uma princesa. Maravilhosa, maravilhosa. Emílio, tês de pêssego, tês de pêssego. Emprego na Disney tranquilo. Aí tem que ficar com a interna. Deixa ela, você quer se matar? Vai dormir. Deixa pelo lado. Aí vem a Velma do Scooby-Doo e estraga tudo aqui a entrevista. Tá vendo? Não, todo mundo me falou. Não tem mais Twitter, não tem mais nada. Tá assustada com ela, vai achar ela ótima. É uma... Leva pra você. Leva pro teu núcleo lá, não quer levar lá pra espumar cá. O núcleo, é. E morri em uma semana. Vai lá, ela vai lá. Mas dá uma pedra de cá que o tamanho de um paralepípedo pra ela chupar a pedra de cá. Ai, que horror. Aí ela morre. Vai pro inferno, ó. Três horas. Entendeu? O Zé Perguntinha. Vai, faz a pergunta agora. Vai, faz a pergunta. Você causou? Tá perdida. Você causou e não quer fazer a pergunta. Agora eu vou até rufar os tambores, porque a pergunta que vem agora é prata. Emílio, eu te conheço. A pergunta que vem agora é prata. Você vai, você vai tirar o meu medo. Atenção, senhoras e senhores. Olha a pergunta, gente. Vem aí. A melhor pergunta de todos os tempos. É desse lado. É da da da. É da da. Vai, gênio. Não, não vou fazer. Ai, assistiu esse silêncio constrangedor. Eu não vou fazer. Para de me constranger. Fica quieto. Tá vendo como você me joga? Você é trouxa. Agora não teve pergunta. Sabe, Emílio, só pra salvar o problema. Você acha que todo mundo, você tem que ser didático, todo mundo. Não teve pergunta. Não teve pergunta de Twitter e não teve. Dane-se o Twitter. O Twitter não acrescenta nada. O pessoal tá te xingando aqui, Amanda. Cala a boca. Agora xinga muito no Twitter. Júlia, eu peço desculpas. Imagina. A Amanda é bipolar. Ela tem. Eu até comprei o livrinho. Eu tenho o livrinho. Manual do bipolaridade. Manual do veterinário. É preciso desse livrinho aí. Então, eu tinha o livrinho pra saber como tratar. Lidar com uma pessoa. Mas, infelizmente, não vai ser possível. Eu peço desculpas aos ouvintes do Twitter que mandaram as perguntas. Belo hashtag aqui. Suvaco marrom. Eu posso pedir. Viu, Júlia? Eu posso pedir pra eles transferirem as perguntas pra você? Pode. Porque, infelizmente, graças a melhor... Pode. Mandar um beijo pra eles todos e pode mandar a pergunta pro Twitter que quando tiver um tempinho hoje ainda é respondida. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença da Júlia. E a minha pergunta eu não vou fazer depois desse show da Amanda? Eu tô acabando. Uma perguntinha. Fiquei na dúvida. Por favor, eu fiquei quieto. Você quer que eu ponha o Rolfardo? Não precisa. A melhor pergunta do ano. Não, não é a melhor pergunta do ano. Eu sou uma pessoa simples, viu, Amanda? Tá? Eu me conformo dentro de mim mesmo. Nossa. É, é. Não precisa ficar nada. Deixa eu me falar aqui. Deixa eu falar com uma coisa aqui. Eu quero saber o seguinte da Júlia. Ah. O segredo de Gerson foi revelado? Nossa. O que que é isso? Como é que tá isso aí? Que pé tá isso aí? Foi o que eu te disse que as pessoas me perguntam na rua sempre. É o que que tá no computador. Só Silvio de Abreu mesmo. Ele tá pensando. Vai deixar pro último capítulo? Você vê. Provavelmente, né? Ele ficou. Depois eu que vou acrescento. Ele ficou em programa inteiro. No iPod. No iPod. Uma pergunta que você já respondeu três vezes. É que ele tá prestando atenção bastante, né? Ele tá vendo o Twitter do Álvaro Garnet. Tá vendo o iPad, né? Ele tá no iPad de novo. Ele tá no Twitter do Álvaro Garnet. Não, não. Você entendeu, Júlia? No Twitter do Álvaro Garnet. Depois eu que sou desqualificada. Vai dormir, cara. Não, não, não. Ele tá no Twitter do Álvaro Garnet. Você falou no começo do programa aqui que as pessoas... Eu achei o Álvaro Garnet num barco aqui em Virgínia. O que que tem a ver uma coisa com a outra, irmão? Lembra do que... O cara vai estar trabalhando, né? No Twitter. Então, sobre a primeira coisa de fotos, eu achei o amor. No Twitter do Álvaro Garnet, velho. O Twitter tem que ser proibido. Ah, tá aqui, ó. Dia 29 será revelado o segredo. Tá aqui, ó. Mas ninguém perguntou, irmão. Ninguém perguntou, velho. Muito bem. Júlia, obrigado pela sua presença. Faz-se contar que somos a fada madrinha. Me chame Dinda ou Dindinha. Pera aí, eu deixo a irmã, pessoal. Tudo bem é meu querer. Faz-se contar que somos a fada madrinha. Vamos fazer, pera aí. Não, não, começa. A corneta. A corneta acompanha. Não, ela faz o parafrase só. Tá bom, tem a pausa. O porra tá morrendo de vergonha de mim. Ela só dá umas vinhas. Eu já gostei, esse tá legal. Você gostou? Ela acha que eu sou bom. Não, eu gostei que tenha corneta. Só pode tá brincando, vai. Faz muito silêncio agora, pra turma baixar pra toque de celular. Você não sabe. Não, eu solto a voz pra toque de celular. Vou pôr até um... Faz-se contar. Não, vai. Pera aí, pra turma poder gravar. Um, dois. Um, dois, três, vai. Faz-se contar que somos a fada madrinha. Chame Dinda ou Dindinha. Tudo bem é meu querer. Faz-se contar que somos símbolo da paz. Entre os homens e os animais. Minha mágica é pra já. Faz-se contar. Todos nós somos baixinhos. Heróis e amiguinhos. No futuro dessa terra linda. Sério, tem uma música. Vamos te contar. Boa, Amanda. Muito bem. Boa, boa. Boa, boa. 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 Boa.